E aí pessoal, bom dia, tudo bom? Hoje sábado 27 de julho Eu tô aqui sabe aonde? Eu tô aqui na chacrinha aqui Aqui não é uma chacrinha, aqui é da prefeitura de Santa Bárbara do Oeste Mas o Laércio já faz uns 30 anos que ele cuida aqui Tem uns pés de pitai ali Olha lá o homem Vou filmar Coisa da roça Seja bem vindo ao rancho do Larcim da Vila É nóis Aqui tem uma geladeirinha ali Tem um fogãozinho que fazer uns pão E aqui Tem uma mesa de sinuca aqui também Beliar Aqui ele fez isso daqui Colocou essa pia aqui Deixa eu virar aqui pra dar foco Uma mesinha boa aqui Uma mesinha dessa é bom pra pôr um cilindro Cilindrapão Tem um fogão aqui Tem a mesa E tem esse fogão aqui Que foi ele mesmo que fez Tá vendo? Ó Aí Ouvir na terra FM Esse daqui é o feijão dele Ó Tá bonito pra caramba o feijão aqui Ele trouxe lá de Acho que foi de Minas Gerais Olha, show de bola aqui O feijão dele aqui Tem bastante pé de pitaia aqui Bastante pé de pitaia Deixa eu ver aqui porque Eu sou meio cismado com o lado de filmar Senão sai escuro Olha, tem mamão Tem pé de mamão aqui Uns pardilho maduro Né? Vamos virar aqui Um lugarzinho desse aqui O cara aposentado É uma terapia Ó Parece que não Se não precisar comprar salsinha Cebolinha Essas coisas, né? Um quiabo Um giló Rapaz, já ajuda pra caramba Ó Vou pegar mais daqui, ó Tá vendo? O fogão Aí, ó Gostoso aqui, cara Olá, Erso Isso daqui é tipo uma churrasqueira? É uma churrasqueira É uma churrasqueira? Aí, ó É uma churrasqueira, ó Pra assar carne Aí, ó Olá, Erso Sabe o que nós podíamos fazer aqui? Não sei se eu autorizo Mas Fazer um churrasque aqui Os amigos da Vicunha Pode vir Olha, ó Ó Aqui, ó A gente combina um dia De fazer um churrasquinho aqui Deixa eu terminar o banheiro aí Nós vai fazer Olha, ó Os amigos da Vicunha Vim aqui, ó Olha que gostoso, ó Tá vendo? Os amigos que trabalharam Na empresa Vicunha americana Ó Tá vendo? Florzinha bonita ali Laranjinha Cor de laranja É fruta isso aí Ou é só assim? É Isso aí é flor Flor, que bonita, né? É pega de muda? É muda? É difícil, hein? É Mas só que Se eu pegar o galho E levar Um galinho Eu faço pegar, hein? Tuvida? Quase Ó A gaitinha lá Ó Deixa eu mostrar aqui Se nós for fazer um churrasquinho aqui Deixa eu mostrar pra vocês aqui Ó Tem um lugar aqui também, ó Pra gente ficar, ó Show de bola Ótima ideia Pra gente marcar Fazer um churrasquinho aqui Beleza? Tá com uma gaitinha ali tocando Vamos lá Toca uma Não dá não? A minha gaita Eu desafinei ela, cara Soprei muito forte, cara Soprei muito forte Beleza, pessoal? E aí eu vim aqui Vim aqui comprar uma cera de abelha Pra pôr nas flautas Tá aí, ó Aí, ó Não dá, anota Não tem jeito Essa aqui tá quebrada Tem que pegar outra lá Tem uns passarinhos ali Eu vou mostrar pra vocês aqui Que ele cria frango aqui também Tá? Não vou estender muito o vídeo não Porque senão vai ficar ruim Pra mandar pelo WhatsApp Aí eu vou ter que jogar lá no Kawai Aí, ó Tá vendo? Ó Cria frango ali Beleza, pessoal? Paulo Novelli da flauta Aqui no recanto aqui do Laércio Beleza? Um abraço Fica com Deus Música Obrigado.